Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Um bom final de domingo para todas, para todos. Uma boa semana, né? Uma boa semana também. Deus abençoe. Vamos mais para um vídeo aqui para o YouTube. Lembrando que é coletivo, né? Só que a sua energia me procura. Consulta particular, me procura. E também lembrando a você que você tem uma pergunta gratuita em uma carta. Entra no meu WhatsApp, deixa lá a sua pergunta. Assim que eu ver, eu já te respondo, tá bom? Muito obrigada por tudo, tá? Por você estar curtindo esse vídeo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal. Muito obrigada mesmo. Ativa o sininho, assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avisa. E também você dando o seu like aqui, o YouTube entende que esse vídeo é bom, você gostou. E aí, se você gostar, meus amores, tá? Se você gostar, você dá o seu like. E aí o YouTube entende que você gostou. E ele distribui, ele espalha, ele compartilha para quem mais precisa. E você compartilhando também, você não só me ajuda, mas também você ajuda o próximo. E quem faz caridade recebe em dobro. Muito obrigada por tudo, meus amores. Bom, vamos orar agora, para nós entrar a semana aí, né? Para a nossa noite, né? Final de domingo, fique abençoado. E também a semana abençoada, né? Vai entrar uma nova semana. Segunda semana do mês de julho. Vamos lá. Faça o seu pedido no final da oração. Eu também vou fazer o meu, tá bom? Vamos lá? Depois a gente vai para o tarô. Primeiro vamos orar para Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, o nosso dono. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém. Nos livra de todo mal. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amores, faça o seu pedido. O meu pedido daqui para frente é que tudo se realize e fique do bom e do melhor para você todos os dias. Amém? Glória a Deus, que assim seja, assim será. Daqui para frente já é obrigado, meu Deus. Obrigado, universo. Obrigado às estrelas, né? Obrigado à espiritualidade agora aqui, né? Para nós nesse momento. Agora vamos ver as surpresas que estão chegando para você. Quais são as surpresas? O que vem? O que chega? É bom ou é ruim? O que está chegando agora, né? Daqui para frente, o que vai chegar na tua vida? É bom, é coisas boas ou coisas ruins? Vamos ver? Vamos lá. Vou começar com o tarô Lelormante, tá? Esse tarô aqui, ó. Vamos lá começar. O que vai chegar na tua vida? É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Primeira. Nem precisa tirar mais cartas. Essa carta, a carta da chave. Coisas boas. Coisas boas aqui, meus amores. Maravilhosa. A primeira carta que veio para você. A chave. A chave da vida, a chave das portas, a chave que abre portas. Na vida amorosa, você tem a chave do coração dele e dela. A chave da porta do emprego, a chave da porta do carro, a chave da porta da sua casa própria, né? Então, a chave abre portas. Portas abertas para você. E nada, e nem ninguém impedirá de você conseguir a sua graça. Você pediu e você vai receber. Estou vendo que você orou. Para ver essa carta aqui, também a chave é a carta da abundância, do emprego, do crescimento. Crescimento dentro da empresa, tá bom? A chave. Parabéns. Começou bem, né? Vamos lá com Maria Padilha agora. O que vem na tua vida? É bom ou é ruim? Maria Padilha. Maria Padilha, tá, meus amores? Vamos lá ver. Depois tem Santa Sara de Cali, Seu Zé Pilintra e os dados, tá? O que vem bom na tua vida? É bom? O que vem? É bom ou é ruim? Primeira. Espiritualidade maior. Meu Deus do céu. É tudo do bom e do melhor, meus amores. A espiritualidade está com você. Você quer energia mais forte do que essa? Olha só. A chave já é uma maravilha. Imagina isso aqui, né? Você está seguro, segura, pela luz divina. Magia branca. Energias positivas. Aqui, nada e nem ninguém te derruba. Amém. Glória a Deus, que assim seja. Mais uma. Boa sorte. Olha só. Daqui pra frente você vai ter muita sorte. Eita, muito bom. Não é? A sorte não é bem-vinda? Não é boa? Então, uma carta da sorte. Espiritualidade maior e uma carta da sorte. Muito bom mesmo. Mais uma. De Maria Padilha. Um grande amor. Um grande amor. Aqui, meus amores, novo amor. Pra quem está esperando, um grande amor. Então, vem um novo amor nos teus caminhos. Boa sorte. Espiritualidade maior. E um grande amor. Muito boa a carta, não é? Então, você está esperando a sua graça? Você orou, você vai receber. Você plantou o bem? Vai colher o bem, né? Maria Padilha aqui pra você. Agora, quem vai falar? Seu Zé Pilintra. Depois, é Santa Sara de Cali. Maria Padilha já foi. Santa Sara. Seu Zé. Seu Zé, muito bom. Seu Zé fala tudo. Meu Deus. Maria Padilha também. Santa Sara também. Mas, seu Zé. Bora lá. O que vem... O que vem na tua vida? É bom ou é ruim? Até agora, meus amores. Só coisa boa, né? Até agora, foi só coisa boa. Primeira do seu Zé. Nem precisa tirar mais cartas. Você é uma pessoa abençoada, abençoada por Deus. O que vem de bom ou ruim na tua vida? Só vitória. Vitória. Só vitória. Graças a Deus. Nem precisa tirar mais. Vitória, caminho. Vitória nos teus caminhos. Vitória vindo na tua vida. Né? Não tem nada de ruim aqui. Agora, quem vai falar com você? Santa Sara. Santa Sara. Vamos ver o que ela vai. Meus amores, está tudo bom. Né? Maravilhoso. Amém. Glória a Deus. O que vem nos teus caminhos, na tua vida? Vitória. Não é bom? Muito bom. Santa Sara de Cali agora. Santa Sara. Primeira. Muitos de vocês não querem mais o passado na vida de vocês. Muitos aqui vão dar um basta, um chega, acabou. Agora é tudo novo. Porque a carta do caixão enterra o passado para o novo nascer. Para uma nova história nascer. O novo vim. E novo tudo. Tudo é novo. Uma nova história. Novo amor. Nova casa. Até você se renova. Você muda até o visual aqui. Mais uma. Santa Sara. A carta da foice. A foice é colheita. Você plantou o bem? Você vai colher o bem. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Então, você já sabe a resposta dessa carta. A carta da foice. Você fez o bem? Você vai colher o bem. Se você fez o mal, você vai colher o mal. Mais uma de Santa Sara. Parabéns para outros aqui. Relacionamento sério. O teu amor. Para quem está solteiro, vai vir um relacionamento sério. Para quem está separado, vai ter reconciliação para um relacionamento sério. Para quem está junto, o teu amor, o par de aliança, o buquê e a palavra que você tanto quer. Sim, sim, no relacionamento. Parabéns ao casamento sério. Parabéns, Santa Sara. Parabéns ao casamento sério. Coisas boas veio de Santa Sara para você. Mas a carta da foice, se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Lembrando que é um vídeo coletivo, só que a sua energia me procura. Mas se você sentir que é para você, então é para você. O que vem nos seus caminhos, na sua vida? O que vem? É bom ou é ruim? Eita! Ó, vem coisas boas chegando. Um amor fiel a você, o cão. A sorte tá do teu lado, veio a sorte, ó, de novo aqui, a sorte. Muita sorte nos seus caminhos, chegando. A estrela, parabéns, você é uma estrela divina de Deus Pai Todo-Poderoso. Veio você aqui, né, tá muito forte você. Só que a sua energia tá tão grande, tão grande, uma energia de paz, de amor, de alegria, de felicidade. Com isso vai atrair, né, você vai atrair o mal. A cobra. Pessoas negativas na tua vida vão ficar com inveja do teu sucesso, do teu poder, da tua vitória. Veio tudo do bom e do melhor, você viu, né? Veio coisas maravilhosas aqui, o que vem na tua vida, bom ou ruim? Veio mais bom. Só essa aqui, ó. Com o seu sucesso, você atrai o ruim também, né? Você, com a sua alegria, com a sua paz, com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua força de vontade, você atrai dois tipos de pessoas, pessoas positivas e pessoas negativas. É só você tirar isso aqui, essas pessoas da tua vida, que tudo fica do bom e do melhor. Então, veio você, veio pessoas te perseguindo, veio um grande amor, uma boa sorte, você com a estrela brilhante. Você é uma estrela que brilha, por isso que chama atenção desse público negativo. Você brilha, você consegue tudo, você busca, você corre atrás, você ri à toa, né? Você consegue o seu dinheiro. Então, você atrai os invejosos, os obsessores, os preguiçosos, o olho gordo, né? A inveja. Tira todo esse pessoal, ora, faz um pedido no final e pede pra Deus Pai Todo-Poderoso, tirar essa gente toda que tá te, né, te perseguindo da tua vida. Assim, vão embora essas pessoas, não dê atenção e vem sua coisa boa para os teus caminhos, tá bom? Parabéns. Agora, vamos ver o que o baú vai falar pra você? O baú da espiritualidade. Vamos ver o que o baú fala. Não se corrompa na plebe, não se corrompa na plebe, não perca a humildade na realeza. Se conseguir ser assim, vencerá tudo com certeza. Olha só, não se corrompa, né? Deixa o povo falar, deixa. Sabe aquelas pessoas que ficam colocando na sua cabeça? Tira isso, tira, manda embora. Não se corrompa. São pessoas que ficam na tua, né, te deixando aí, ó, uma pessoa muito ruim, né? Não perca a humildade, não se corrompa. Deixa quem quiser falar, não perca a sua humildade, né? Nem a sua realeza. Siga em frente, siga seu caminho, que tudo, ó, com certeza chegará na tua vida e nos teus caminhos, né? Vencerá tudo, vencerá tudo, é muito bom, não é? Você já é um vencedor, uma vencedora, família LGBT também, você só precisa focar no certo, no objetivo, nos teus sonhos, na tua vida. Deixa essas pessoas que vão ficar te futucando, ora nas costas dessas pessoas. E com certeza tudo acontecerá naturalmente, não precisa você ficar assim. Eu sinto daqui ansiedade, desespero, você quer as coisas agora, calma, vai devagar. Você chega lá, você não tem Deus, você não tem fé? Olha o que saiu agora aqui pra você, né? Coisas maravilhosas. Só foque em Deus Pai Todo-Poderoso e nos teus planos e segue em frente. Tudo acontecerá com certeza, olha só. Com certeza, tá bom? Com certeza. Depois você pausa o vídeo. Pausa o vídeo depois e dá mais uma lida, né? Esse é maravilhoso. Parabéns, é assim que tem que ser, firme, forte, determinada, determinada e segue o teu caminho, segue em frente. Tudo vai ser do bom e do melhor. Olha só, você é a estrela. Você é a estrela, você tem sorte, você tem pessoas maravilhosas que vão chegar no teu caminho, ó. Teu amor, né? Pra muitos aqui é o amor chegando. Um amor verdadeiro, lindo e fiel. Fiel. O cão é fiel ao seu dono. Aqui tá do bom e do melhor. Aqui você só precisa focar no certo, no maravilhoso, na paz. Adeus. Tudo acontecerá naturalmente, gostoso, maravilhoso. E segue em frente, não dê atenção ao negativo. Sempre, sempre, sempre ao positivo. Assim, você alcançará sua graça, vai ter paz que tanto procura e será muito feliz. Tá bom? Um bom final de domingo. Fica com Deus e muito obrigado, meus amores, por tudo. Deus abençoe hoje e sempre. Linda Maria aqui pra você todos os dias no YouTube. Um beijo, um abraço. Fica com Deus. Eu tô por aqui. Deixa um recadinho pra mim aí nos comentários. Eu tô olhando os comentários. E deixa o tema do seu vídeo. No comentário, eu tô olhando. Eu vou fazer um vídeo com o seu tema, tá bom? Pode ser sobre o que você quiser. Deixa o seu tema que eu tô de olho. Tchau, meus amores. Fica com Deus. Um bom domingo. Bom final de domingo e uma maravilhosa semana. Você viu aqui, né? O que vem, né? Do bom, bom ou ruim na tua vida. Vem bom, coisas boas. Então, foca no bom. Foca no positivo. Foca no amor em Deus, tá? Foca nos teus planos. Assim, você terá tudo e muito mais. Do bom e do melhor. Tchau, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E, por favor. Obrigado. Tchau, meu Deus. Obrigado.